Bom dia, pastor. Bom, a primeira coisa importante é cumprir o papel de cidadão. O senhor veio hoje votar bem cedo. Sim, é realmente. Bom dia a todos que vai estar nos assistindo. Esse é um momento muito rico que todos nós, maringaenses, temos a oportunidade de fazer esse papel democrático. É a única forma que nós temos de causar transformação na política maringaense. E a propósito de transformações, o senhor teve também a oportunidade de apresentar na sua candidatura, apresentar suas ideias nesses 45 dias que a avaliação o senhor faz? É uma avaliação muito rica, tanto é que o canal de vocês, o Fato Marigana, foi uma das primeiras pessoas que esteve ali buscando, está fazendo a cobertura do nosso trabalho como candidato a prefeito. Eu fico muito grato por vocês terem realizado esse trabalho. Foi muito rico da parte de todos que participaram e juntamente comigo fez essa democracia linda, maravilhosa, de poder estar explanando ali o nosso projeto de governo pela nossa cidade. É o papel da imprensa, né? Dar espaço igual para todo mundo, né? Agora, última pergunta, obviamente, né? O senhor está confiante? Sim, eu estou bastante confiante, até porque, logicamente, a gente não conseguiu atingir todo o propósito que a gente gostaria, mas eu creio que foi bastante divulgado pela imprensa e eu creio que Maringá teve a oportunidade de estar decidindo pelo voto certo. Maringá teve a oportunidade de estar decidindo pelo voto certo.